Oi papasada, tudo bom com vocês? Eu tô animado aqui gente, a MC Loma lançou outro clipe A música chama Na Vibe, eu gosto de artistas assim Cada semana lá, um clipe novo pra gente Que a gente gosta de ver, que bem que eu já tô enjoando MC Loma também, mas eu gosto dela mesmo assim E você vê pela foto aqui da capa do clipe Que ela já tá até mais gordinha né, lógico Já tá famosa, a mistura já não é mais ovo Não é obrigado a ficar colhendo manga no pé pra comer Nem goiaba no fundo do quintal né, até o pescoço Tá mais grosso, mas se você chegou agora aqui Pobá, você tem que clicar esse botãozinho vermelho aqui E se inscrever, se inscreve pra você ver meus vídeos Pra você ver minhas reações, pra ajudar o canal, já tá inscrito Deus é o seu joinha e vamos ver o que a MC Loma Prontou agora Olha lá, já começou Quando aquela abertura da música do Pabllo Vittar Do paraíso lá né Dá um lugar bem bonito, vamos ver o que que tá acontecendo aí O que que é isso, Amazônia, o que que esse homem tá quebrando coco Não, tá fazendo fogo Olha lá Ser brútil Ser brútil, eu queria saber até agora O que que eu sei brútil Sá senhora, que cara feia Nossa, deu um ataque epilético nelas lá Ei meninada desgraçada Olha, uma maquiagem vai pior que a outra Vai pior que a gente gosta delas, a gente gosta delas assim Ou você aguenta ou você senta Ah gêmea lacração, só não sei qual que é qual Olha lá Nossa senhora, ela só mexeu na cabeça O que que tá acontecendo gente, tô tentando secar o cabelo Olha lá, gêmea lacração cantando Meu Deus, ela não tão muda mais Deve ter subido o cachê agora Não tão sendo paga mais pra ficar se chacoalhando Agora elas tão cantando também Olha, tá cantando bem, tu viu só Um assiabanão na calota na água O que que esse rapaz dançando sozinho no meio do mato Como se nada fosse acontecendo Eu não entendi o rapaz ali no meio do mato Perdido Quer dizer, na verdade você não entende nada Por que que elas tão com essa roupa toda brilhante No meio da água, pintada, tudo pra cara Se dançando ali Olha lá, o rapaz perdido de novo na selva Deve ser tipo de um tarzão lá da cidade dela Parece que a água tá até roxa De tanto que tá saindo maquiagem deles ali Olha lá, uma tentando afogar a outra Pra ver quem fica com o dinheiro, né, da fama Olha o Minapas e Cravê, meu Por que fazer essa cara? Faz só uma cara de sedução Nem filtro e espaço Olha só gengiva e mais nada Só o gomo da goiaba Nossa senhora, que boca de chupa-ovo Da misiloma A boiama que nem bosta na água Olha, gente, pra ser sincero pra vocês Eu não gostei Eu achei que a música é fraca Eu achei que o clipe não foi legal Bonito era aquele primeiro clipe que ela fez Depois o Kondizila fez o outro Eu achei que o Kondizila ia fazer vários clipes dela agora Porque quando o Kondizila faz vídeo fica legal Mas não sei Eu não fui muito com a carinha dessa música Eu achei que o clipe também Não gostei Tá bom, eu gosto da misiloma Eu quero muito sucesso pra ela Mas não gostei não E você, fubato? Você gostou da música? Chama desgraça Se você gostou ou não gostou Escreve aqui embaixo pra mim Esse vídeo não deve ter ficado bom Porque a música também não é boa Então você pegou outro vídeo meu Compartilha pros seus amigos Se inscreva aqui Não esqueça de se inscrever E tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau